Quanto tempo que leva para uma encomenda da Shopee chegar até sua casa? Seja essa encomenda internacional ou de dentro do Brasil. Para responder essa pergunta, eu fiz um teste. Realizei três compras, sendo duas na Shopee e uma no AliExpress. A do AliExpress, o vendedor é da China para São Paulo. A da Shopee, uma delas vai vir de São Paulo para São Paulo. E já a outra vai vir da China até São Paulo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente quantos dias demorou cada uma para chegar e eu tenho certeza que vai te surpreender. Lembrando que eu compro bastante coisa na Shopee e esse tempo que levou é normalmente o tempo que leva mesmo as minhas encomendas. Para quem não sabe, há uns 10 meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre a demora da Shopee em relação às suas encomendas sobre a sua entrega. Tem bastante comentário, quase todo dia tem alguém falando que está sofrendo o mesmo problema. Quase um ano depois desse vídeo e nada foram feitos. Para que essa briga se ajuste, eu fiz as três compras exatamente no mesmo dia e no mesmo horário. Se teve diferença de tempo, foi cerca de 5 minutos. As três compras foram feitas no dia 2 do 2 de 2023, aproximadamente umas 10 horas da noite. E por incrível que pareça, o que chegou primeiro foi a compra do AliExpress, que foi um dos itens que eu comprei que vem em três produtos. Um desses três produtos que vem nessa compra é esse controle aqui. E por incrível que pareça, levou apenas 8 dias para chegar da China até a minha casa. Essa daqui sem dúvida foi uma das compras mais rápidas que eu já recebi vindo de outro país. Normalmente no AliExpress, quando você compra da China, leva em torno de duas semanas. Às vezes pode acontecer com você igual aconteceu comigo de levar apenas uma semana. Às vezes também pode ultrapassar mais do que 7 dias dependendo da liberação da alfândega. Depois disso, passaram vários dias e a segunda coisa que chegou foi esse controle da JVC e chegou exatamente depois de 12 dias. Ele chegou no dia 14 do 2. Como vocês podem ver, ele veio da China e ele foi o padrão que normalmente as encomendas que vêm da China levam tanto da Shopee quanto do AliExpress, já que ambas as empresas que fazem a entrega da China é os Correios. Por isso que é esse padrão de normalmente de duas semanas. Agora o que mais levou tempo, gente, foi esse barbeador que eu comprei na Shopee. O vendedor era de São Paulo, para São Paulo. Conseguiu levar 15 dias para chegar. Eu já comprei na Shopee Ciente, que pode levar até um mês para chegar. Só que o que me deixou triste foi que eu paguei 20 e poucos reais nesse produto e eu achei que eu paguei um preço muito bom. E poucos dias depois que eu tinha comprado e não tinha chegado ainda, eu postei no nosso grupo de ofertas, inclusive vou deixar aqui para vocês, se vocês não quiserem perder na promoção. Eu postei esse mesmo barbeador por 10 reais. E o vendedor era de São Paulo também, mas era vendido pelo AliExpress. Ou seja, eu iria comprar, normalmente um dia, dois dias depois, eu já teria recebido o produto em casa. Eu não cancelei esse para comprar o AliExpress, porque como ele já estava a caminho, até que ele fosse cancelado, eu recebesse o reembolso, ia demorar muito. E possivelmente podia ser que eu recebesse o produto, e aí eu ia ter que ir nos Correios, mandar de volta para eles para receber o reembolso. Então esse é um trabalho muito grande. Como eu falei para vocês, eu já comprei Ciente, que eu tenho que esperar pelo menos um mês aí. E no vídeo que eu falei para vocês, que eu falei sobre a Shopee, é assim, eu só recomendo você comprar na Shopee se você tem, no mínimo, um mês para esperar. Independente se a compra é do Brasil ou da China. Infelizmente a Shopee está com isso, que às vezes leva até um mês para chegar. Eu já comprei vários produtos na Shopee, de São Paulo para São Paulo mesmo, do mesmo estado, e levar três semanas para chegar. E quando é da China, vai mais rápido, porque é os Correios que entrega. E quando é de dentro do Brasil, não é os Correios que entrega. É uma empresa que a Shopee contratou, que é péssima, eles não estão nem aí com a entrega, eles deixam o seu produto jogado lá um bom tempo, e depois falam, ah, nossa, isso aqui, meu Deus, vou entregar. Quanto tempo leva a entrega da Shopee? Entregas dentro de São Paulo mesmo, de três semanas a um mês. Entregas vindo da China, normalmente 15 dias. Claro que você pode fazer um pedido na Shopee, e o vendedor, e você ser do Brasil, e receber em uma semana, em alguns dias, como já aconteceu comigo muitas vezes, mas a grande maioria das vezes levou três semanas. Inclusive, um tempo eu comprei essa capinha para essa maquininha, levou três semanas para chegar, entre aspas, porque deu o que saiu para a entrega, e na verdade não entregou, foi furtada. Eu fui lá e comprei novamente, porque eu precisava, e era o único lugar que eu achei essa capinha muito barata. No mercado livre tinha, mas custava tipo quatro vezes mais caro. Fui lá e comprei de novo, demorou mais três semanas para chegar essa capinha, mas chegou. Eu tinha tempo para esperar, eu achei que valeria a pena esperar esse tempo todo e pagar mais barato, do que comprar em outro lugar e pagar quatro vezes mais caro. Para quem quer receber o produto no mesmo dia, não tem dúvida, o mercado livre tem aquela entrega full, dependendo de onde você mora, que entrega no mesmo dia. Outras recomendações, Amazon entrega muito bem e muito rápido. AliExpress também tem uma entrega muito top, a Shopee que deixa a desejar. Se você quer o produto rápido, não vale a pena ir na Shopee. A Shopee vale a pena porque o preço é muito barato, já que normalmente a Shopee cobra uma taxa menor do vendedor, o vendedor consegue fazer um preço muito top. Se você está com pressa, não vale a pena você arriscar na Shopee, porque você vai se estressar. Como eu disse para você, compre somente se você tiver, no mínimo, um mês para poder esperar. E aí, o que você acha disso? Do AliExpress enviar um produto da China até sua casa em sete dias, enquanto a Shopee, de um estado para outro, leva três semanas, coisa que o carteiro Jaiminho conseguiu entregar com a sua Superbike em uma hora. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse. Comente aqui para a gente se você está com a sua encomenda perdida na Shopee aí. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus